Que Bracoio Fighting Championship a apresentar O evento mais grande de Mixed Module Arts aqui na Aruba Awotin' Beef 4, carne mula Depois de um êxito rotundo de Awotin' Beef 3 E a vitória de encorte para o incidente de Awotin' Beef 2 KCFC tem 100% com Awotin' Beef 4, carne mula Com um carteleiro espetacular, DJs 2, 3, 4, pelea de ganador na Aruba, Antillas e Latinoamérica Com um ensaio e showdown de anoche entre Petrona e Ospino É de negrinho, Ryan Petrona, brother Da Winner Takes All Winner Takes All Que tem de nada a mais Marico Petrona Mira, muchacho El Easy Money Easy Easy Money Ta clapa da te cortao, 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 cortao Te va a quedar como un mangú É, o espiruto papi de Easy Money Esta quiere que te emboran su erne cruzada aqui Pero que nando retondo de ti, brother Drive su cabestica e te drive, bota Lolo aqui Drive Mira, esta pelea Por el amor de Cristo de Dios, Jesús Santo, Virgen María Cristo que esto va, esto va, esto va muchacho E tu, yo te voy a traer un panty así Para que tu te lo viste así Como, como mamagüevo que tu es Y cuando yo gane esa pelea, muchacho Cuando yo gane Vos me gane coi, Ruman Vos me gane coi Ah, vos, vos cachota Vaya esta vergüenza Vos, mamá Tu maldita madre Todo el mundo, muchacho Quien? Quien su mama? Oh te diquei! Wawawawawawa Hey, ven esos fines no cuente cuente mamá Quien no porpo Víse, barra feio Su mamú que está ahí Bajei Suki, Nanaruba Está roma Cucu y nos tampe Vantel Yo loquita Bu Hang Over Palagani, bisavo Ora com mi cal ao pé Trona, muchacho Mira É coqui É coqui Tal ahí que la Baia história Muchacho, la avenga Vou me cagar com o meu irmão, miliardos, miliardos, me está vindo pra votar também. Agora me guava, eu ia cá e eu ia me tirava com o Drens, me dava com o ex. Que guapo, irmão, eu vou pra votar com o Drens, tá me dando comigo, eu vou pra votar. Me está vindo pra votar antes, papá, em Berlim, tu gente. Me está vindo que é machete, muchachos, porque se esses conhaços não vão atornar, não vão atrasar duro, vão atrasar com o machete também, muchachos, já tu sabe. Reservar o ticket para um upgrade para o Regla Quenta Package. Um upgrade especial para o Nabo acessar na nossa VIP Cage Experience. Caminha, vou ter uma oportunidade para o Regla Quenta ou Ransander Quenta. Reservar o Dibo a UO, espaço da limita. Libra com o Fighting Championship Presents. A UO Team PIV 4, carne mula. E evento águida patronizada para o Regla Quenta ou Trading e Cervez Paraguá.